Oi amores, bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil e hoje eu vou te ensinar a preparar uns muffins de baunilha que derretem na boca. Vou te passar agora os ingredientes e logo mais iniciaremos o preparo. Você vai precisar de 1 xícara e 1 quarto de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 100 gramas de margarina sem sal, 1 caixinha de creme de leite de 200 gramas, 3 ovos, 1 colher de chá de fermento para bolo, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 1 colher de chá de essência de baunilha e é opcional enfeitar com gotinhas de chocolate que deixam ainda mais delicioso. Comece batendo a margarina na batedeira com o batedor de globo juntamente com açúcar até formar um creme branco. em seguida junte os ovos um a um batendo sempre. quando já estiverem bem misturados adicione a essência de baunilha e bata levemente apenas para misturar em torno de mais um minuto. Desligue a batedeira e num bol peneire a farinha de trigo junto com o fermento e o bicarbonato de sódio. Para finalizar nós vamos intercalar a caixinha de creme de leite juntamente com os secos peneirados na mistura batida na batedeira. Isso tudo bem lentamente com um fuê. Prontinho gente agora é só colocar em forminhas e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos ou até dourar. É opcional enfeitar com gotinhas de chocolate e fica uma delícia. Esse muffin é perfeito para faça e venda e também para festinhas infantis. o chocolate das gotinhas quando derrete dá água na boca. Ficam simplesmente maravilhosos. Essa receita renderam 24 muffins e um bolinho tamanho de forma de pão com a massinha que sobrou. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Dê like, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Beijos e até a próxima. Segue lá no Instagram. Vai ser muito bom ter você comigo. Tchau. 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 Tchau.